Pera aí, eu acho que consegui localizar, beleza, acho que eu consegui localizar mesmo, consegui, hoje eu consegui, ai, pera aí Hum, velho, mas, mano, velho, tá falando que não tem localização Mas cedo mais muralhas Tá bom, vai, bora procurar de novo, vamos lá Deixa eu procurar de novo Mais uma vez, eu preciso colocar todos os aviões em ordem Se eu colocar um em desordem, não vai dar muito certo, vamos lá então Ai, vamos olhar Tá bom, tá tudo em ordem Tá tudo em ordem, ó, tá tudo em ordem, cara, os aviões estão em ordem, tá tudo em ordem Olha esse mapa Por que não tá indo, cara? Será que... Ah, velho, me tirou daqui, eu não vou te tirar daí, velho Tá, ele vai continuar ali Hum... Acho melhor eu... Acho melhor eu descansar Eu tava localizando ele meio que a noite toda e hoje eu tô com... som Tô maluco Olha... Peraí Ah, eu acho que... Ah, acordei, acordei, beleza Eu acho que eu descansi pra caramba Que eu até tava olhando pra baixo Mas... Não sei, eu tô meio que a cabeça girando Como se a minha cabeça tivesse meio que bugada Tá bom, é... Vamos fechar aqui a porta E vamos vir pra cá, pro soltão Soltão Soltão? É soltão Acho que isso é o nome do soltão É soltão, é soltão Eles também não me soltam Mano, aqui quando eu fico perto parece que a minha cabeça... Ela tá... Tonteando Yare, vai me tirar daqui ou não, cara? Eu não vou tirar esse cara daí Tá bom, mas... Quer dizer que eu não consegui localizar os meus Então... Tá falando que ele não existe Por causa dele Mas eu vi o traje dele lá, velho Será que ele só tava aqui de passagem? Por que será? Isso tá falando que não existe Ah, droga Eu tava pensando Por que eu não faço um traje novo? Esse traje... Esse traje meu Eu sei que ele é da hora Eu posso guardar ele? Porque ele demorou pra caramba pra fazer Eu acho que eu posso pegar alguns detalhes que eu já fiz com ele Porque aí vai ficar mais fácil Tá bom, tem ninguém aqui Ninguém passa uma roupa mais E... Então, né? Eu vou guardar Esse traje Aqui no sótão Eu não vou trazer ele comigo Eu quero Eu não vou querer trazer ele Vou colocar ele aqui Fica aí mesmo Eu vou colocar ele ali Desculpa, tá quieto no dele Ah, e eu também vou... Olha, que tal eu... Dar uma volta por aí, né? Com o traje Não, eu vou dar uma volta, né? Vamos dar uma volta com o meu traje por aí? Vamos dar uma volta Não faz tempo que eu não dou uma volta com o meu traje Não é tanto tempo assim, né, mano? Só faz... Um dia? Faz só um dia mesmo Não faz tanto tempo Só que eu quis mudar de traje agora Só que o traje que eu vou fazer tem que estar novo Eu acho que eu ia precisar de uma porta de entrada no meu quarto Peraí Eu tô sem um lançador de teia Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou sem um lançador Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte Eu vou pegar o lançador de teia Ah, meu Deus Eu vou tentar fazer uma porta na minha janela Acho que vai dar certo Ou não Eu não sei Acho que não Mas... Talvez dê certo E... Então... É... Será que eu consigo fazer alguma coisa? Deixa eu ver Ah... Deixa eu ver Tá, o Scott não tá quieto na dele É... Ele tá na dele, o Scott não Então... Eu acho que... Tá tudo bem se... Não, deixa vai Eu também desconcentro Eu só pego meu lançador de teia Agora vamos ativar minhas teias Teia... Teia 1 Teia 2 Beleza Vamos tirar meu traje Pronto, estei Vamos lá Vamos sair daqui Tá bom Agora que eu tô sem meu traje Aqui o meu lançador É pra ficar embaixo do meu traje Não é pra ficar com meu traje Porque no meu traje já tem um lançador de teia Não é esse Que esse aqui é o básico Esse aqui é um... Que eu fiz só pra sair correndo por aí Minhas teias Pra ninguém me ver Tá bom Já que eles não tão Percebendo eu, né Não tem nada E eu acho que eu vou entrar aqui, véi Acho que eu vou começar a entrar nesse lugar aqui Esse lugar é não tão fechado mais Dá pra eu... Vamos lá Beleza, coloquei, coloquei, coloquei Tem um monte de pessoa falando, véi Aqui no bairro Meu Deus Mal, mal longe, véi Que estão falando essas pessoas Cidadão também, né Não é fácil Cuidar de uma cidade Se é amigo da vizinhança Homem-aranha Eu acho que eles me apelidaram de homem-aranha Se bem que... Aqui é um ótimo lugar Aqui pode que eu vou pôr um secreto Será que vai ser embaixo dessa casa? Caraca, mano Eu tenho um monte de pessoa gritando, véi Não tô tentando escutar nada Tá bom Oh Eu bem 10, né Vamos tentar subir aqui Sobe, 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 sobe Vamos lá A gente vai subir aqui Ai Ah, caí Droga Ok Ali com certeza vai ser Ah, cara Quebrou Não, não vou consertar Vai Eu já quebrou até bloco na minha casa Então, beleza Vamos lá Ah, véi Não é possível Mano, calma aí 3, 2, 1 E vá, pô Vai Mano, tem um monte de pessoa gritando, véi Que isso Tá bom Bora lá Vamos lá Caraca Ó que tá Tá ótimo aqui, viu Beleza Subi Mano, tem bastante pessoa falando aqui, né Eu só não consigo ver aqui Não sei porquê Mas eu não consigo ver ninguém aqui Tá bom Ok Vamos pensar O que que eu posso fazer Ele pode ter uns detalhes Menos Tão escuros Acho que ele pode ter uma aranha bem grande Os olhos podem ser um Um pouco mais brilhantes Eu acho Os olhos podem ser um pouco mais grandes E... Do traje Do traje Eu... Vejo quanto eu estiver fazendo Por causa que Escolher a teia do traje não É muito Necessário Não é a teia que define o traje E nem o traje que define eu Caraca Por que eu tô indo pra trás, velho Teia Ô teia A teia tá me levando pra trás Eu tô ficando pra fora da cidade Eu tô indo pra floresta Ei Ô teia Me leva pra onde eu quero Isso Valeu Pronto Agora eu zono Onde eu quero Vamos lá Solta a teia lá No prédio Aqui da frente Aqui Pra ir de cra Ai Encostei Vamos lá Tá bom Acho que eu vou chegar lá em casa E eu Vou fazer uma outra Acho que eu preciso Ai Preciso Me trocar aqui mesmo Já que ninguém tá me vendo Vamos trocar Pronto Eu vou lá pra casa E Nossa Já encontrei a casa do Moleque lá De novo Tá bom Eu vou pra casa